Olá, eu sou o André Sintra, estou aqui hoje com José Fagé, presidente do Sindicato de Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente, Estado de São Paulo, Sinta Ema. Nós vamos conversar um pouco sobre essa tentativa de se criar um novo marco regulatório para o saneamento básico aqui no Brasil. Tudo bem, Fagé? Ui, boa tarde, André, tudo em ordem. Apesar dessa confusão. Pois é. Fagé, qual que é o paradigma do saneamento hoje? O poder público estando no controle, quais garantias a população tem de uma prestação de serviço mais eficiente? Bom, primeiro, acho que é importante a gente pensar no saneamento não como uma mercadoria. O saneamento, ele, quando você trata do saneamento básico, você está tratando de saúde. Dessa maneira, ele não pode ser tratado como uma mercadoria, porque a gente sabe que no sistema capitalista, mercadoria, quem pode, consome, quem não pode, deixa de consumir, né? Então, o saneamento, ele é um dos tipos de serviços, existem alguns serviços, né? Que não podem ser privatizados, não podem ser geridos pelo setor privado, tem que ser público, né? Isso garante o acesso da população a esse tipo de serviço, porque isso significa saúde, significa qualidade de vida para a população. Dessa maneira, o lucro, né? Quando vai para o setor privado, o principal objetivo do serviço é obter lucro, né? E no saneamento não pode ser assim. Então, por isso, é necessário que ele continue sendo gerido e prestado, principalmente pelo setor público, né? Não que o setor privado não possa participar, mas a diretriz, o principal objetivo do saneamento tem que ser a saúde da população e não o lucro. Em São Paulo, como é que funciona? As empresas mistas, como é que funciona aqui? São Paulo, a gente tem algumas situações, né? Então, nós temos alguns municípios maiores que são autossuficientes e que têm empresas próprias, né? Empresas municipais ou autarquias que gerem o serviço de saneamento. Nós temos, inclusive, algumas experiências, poucas, mas algumas de municípios que são geridos por empresas privadas. Mas o maior prestador de serviço no estado de São Paulo, e acredito que é assim também na maioria dos estados do Brasil, é a empresa estadual, no nosso caso aqui, a Sabesp. A Sabesp, hoje, ela é uma empresa de economia mista, né? Então, ela já tem uma participação privada, negocia uma parte das ações na Bolsa, mas o principal acionista da Sabesp ainda é o governo do estado de São Paulo. Isso garante, primeiro, com que a empresa continue com o status de empresa pública, né? E também garante que, enquanto o estado gere a empresa, a gente continue mantendo essa premissa de colocar em primeiro lugar o saneamento e não o lucro. E não que a empresa não possa dar lucro. Pelo contrário, a Sabesp é uma empresa altamente lucrativa. Todos os anos tem batido recordes de lucro, mas uma empresa que é pública e que presta um serviço de alta qualidade para a população. Ela opera em quantos municípios, mais ou menos, aqui no estado? A Sabesp, hoje, ela está operando em 373 municípios, né? E já a gente tem conhecimento de que mais alguns municípios estão sendo negociados aí para que a empresa assuma o serviço de saneamento. Se um município for deficitário, o serviço, a Sabesp cobre, faz o equilíbrio, o subsídio cruzado, é isso? Isso. Essa questão, ela é muito cara e muito importante para nós. Porque, como eu disse no começo, o principal objetivo do serviço de saneamento e de uma empresa pública que gerencia um serviço de saneamento é levar saúde e universalizar o saneamento e, com isso, levar saúde para a população. O serviço de saneamento, ele tem uma peculiaridade que ele é um serviço muito caro de ser introduzido no município. Então, você tem redes, estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, captações que, às vezes, você, para servir uma pequena comunidade, você tem que fazer 20 quilômetros de rede. Isso tudo tem um custo altíssimo que, do ponto de vista do lucro, às vezes, não é possível que haja, inclusive, retorno. E aí, entra o papel da empresa pública estatal. Ela faz o quê? Porque, nos municípios onde há superávit, onde há lucro, ela pega parte desses recursos e realoca para os municípios menores, deficitários, que, em condições de mercado, vamos dizer assim, não conseguiriam realizar o serviço de saneamento. Isso a gente chama de subsídio cruzado. Então, assim, em São Paulo, independentemente se a cidade é superávitária ou deficitária, se ela for atendida pela Sabesp, a qualidade do serviço tende a ser igual. Exatamente. E essa é uma outra coisa importante. A Sabesp, ela tem os laboratórios de controle da qualidade da água. Então, a água que é servida lá em Lins, em Franca, em Botucatu e na capital, elas passam pelo mesmo processo de qualidade. É lógico que você tem alguma diferença da matéria-prima, que é o que a gente chama de água bruta, mas a qualidade vai ser sempre a mesma e o serviço, a prestação de serviço também dentro de um padrão, de entrega, de coleta, de esgoto, enfim, dentro de um padrão da Sabesp. E hoje no Senado tem esse PL, que é o 4162, que está prestes a querem votar agora depois do Carnaval. O que ele propõe? O que está em ameaça se esse PL for aprovado? Tá. Então, acho assim, essa questão do PL 4162, ele procura mudar o marco regulatório do saneamento e só é importante, acho que, frisar que isso está dentro do projeto mais geral que está sendo desenvolvido no nosso país. Então, hoje a gente passa por um processo onde os trabalhadores estão perdendo direito, estão sendo atacados cotidianamente e, além disso, as riquezas do povo brasileiro estão sendo entregues para a iniciativa privada. Petróleo, energia elétrica, minério, tudo isso está sendo entregue para a iniciativa privada e a água e o saneamento passam pela mesma situação. E, assim, de maneira muito simplificada, esse projeto de lei, ele, que muda o marco regulatório, essa mudança no marco regulatório, ela pretende facilitar o acesso da iniciativa privada ao saneamento, a prestação do serviço de saneamento, mas não qualquer serviço ou qualquer parte do saneamento. Isso que a gente procura sempre enfatizar, porque, como a gente já disse, o saneamento tem peculiaridades, não pode ser tratado como mercadoria, é um serviço de alto custo de implantação. Então, o que a iniciativa privada quer? Ela quer o que a gente chama de filé mignon, porque talvez vá ter um município que vai precisar de um investimento que em 50 anos não vai ter retorno. Então, a gente não tem dúvida que a iniciativa privada, ela não vai querer isso, ela vai querer onde o serviço já está regularizado, já está tudo redondinho, funcionando, só para explorar e ter o lucro. E, quando isso acontecer, então ela mexe na questão do contrato de programa, que é o contrato de programa, ele regula a relação entre o ente público e a empresa pública, entre dois entes públicos para uma prestação de serviço. Então, hoje você não precisa passar por licitação, por exemplo. Então, a Sabesp, quando ela vai para o município prestar serviço, ela não precisa passar por licitação. Ela mexe com isso, mexe com a titularidade do serviço de saneamento, que é municipal. Tudo isso, né, pretendendo facilitar esse acesso da iniciativa privada ao que a gente chama de filé mignon. E, quando isso acontecer, quando a iniciativa privada abocanhar o filé mignon, esses municípios deficitários pequenos, eles vão ficar a ver navios, vamos dizer assim, porque vai inviabilizar justamente isso que a gente acabou de falar, que é o subsídio cruzado, né. Então, o que vai acontecer na prática? Você vai criar condições, vai tirar poder dos prefeitos e dos municípios, isso é muito importante frisar, né, porque esses pequenos municípios, os prefeitos precisam saber disso, né. A gente tem que conscientizar e sensibilizar esses prefeitos que os municípios deles vão ser os mais prejudicados, porque eles não vão ter autonomia para gerir seus serviços, para escolher quem vai gerir seus serviços. A iniciativa privada não vai querê-los e a empresa pública, ela não vai ter mais a mesma condição de oferecer, como a gente disse, né, que a mesma qualidade que tem aqui na capital, você tem nos municípios do interior, nos municípios pequenos. Não vai ter mais isso, né, não vai ter mais essa condição. Você vai inviabilizar o subsídio cruzado, né, então é um pouco assim, de maneira muito geral isso. Então, o marco irregulatório, podemos dizer que ele diminui as contrapartidas exigidas de um prestador, ele abre o setor, mas não cobra da área privada o mesmo padrão que hoje se demanda do poder público, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso, é, ele não cobra o mesmo padrão, né, E não é só isso, né, não é que não cobra apenas o mesmo padrão. É que a iniciativa privada, o argumento que é usado hoje, né, é que a iniciativa privada vai fazer os investimentos para poder universalizar o saneamento. Isso não é verdade, até porque a iniciativa privada, ela já participa, né, eu mencionei que alguns municípios já são inclusive operados por empresas privadas, né. E nem por isso são, a gente tem exemplos, né, no Brasil, Manaus, Manaus há 20 anos é uma empresa privada, aí é um município lá, isso que a gente fala de inviabilizar o subsídio cruzado é emblemático e é um exemplo muito bom lá no estado do Amazonas. O estado do Amazonas é um estado muito grande, mas com poucos municípios, né, e espalhados municípios pequenos, Manaus era o principal município, a cereja do bolo do estado que era operado por uma empresa estadual equivalente a Sabesp aqui em São Paulo. A iniciativa privada foi lá e pegou apenas Manaus. Isso gerou dois efeitos, né. Primeiro, com o fim do subsídio cruzado, os pequenos municípios hoje você vê lá que inclusive alguns não conseguem nem tratar água, entrega água sem ser tratada em situação muito ruim. E a empresa privada está há 20 anos em Manaus, e Manaus é o município que tem a capital do Brasil que tem os piores índices de tratamento de água, de tratamento de esgoto, de qualidade do serviço, de tarifa. Então, quer dizer, se a iniciativa privada ia resolver o problema, por que não resolveu em 20 anos lá em Manaus, né. Perfeito. E o Cintaíma tem dialogado, eu soube que vocês conversaram com o Flávio Dino, governador, que levou essa demanda junto ao fórum dos governadores, como é que foi essa conversa? Isso, na verdade, essa luta já vem se arrastando há algum tempo, né. Esse PED que a gente está falando, o 4162, ele é meio que filho de duas medidas provisórias e de outros projetos de lei que estavam lá tramitando. E nesse processo de tramitação, a gente fez uma ampla luta. Nós temos uma frente, que é a Frente Nacional em Defesa do Saneamento, que congrega federações e sindicatos, né. Afinal de contas, a mudança no marco regulatório não atinge só a Sabesp, não atinge só o Estado de São Paulo, atinge todo o saneamento no Brasil. E conseguimos, né, também organizar uma frente parlamentar lá, é muito importante, né, de deputados e senadores que nos ajudam, né. E num momento muito importante do ano passado, foi a união dos governadores, né, principalmente os do Nordeste, que se unificaram para que a gente conseguisse, pelo menos, protelar. Na verdade, a gente derrotou algumas etapas e tal, e o projeto foi aprovado na Câmara o ano passado. Mas agora ele está no Senado, né, então a gente precisa reforçar essa articulação. Essa conversa com o Flávio Dino foi justamente nesse sentido, né, e ele externa, né, que a posição dele de ter o saneamento público, de manter o saneamento público, e de nos ajudar a derrotar esse projeto, né, que pretende privatizar o saneamento. Eu queria fazer a última aqui. Quando a gente fala em serviço público essencial, a gente pensa, em primeiro lugar, em saúde, educação. Vocês acham que é importante colocar o saneamento básico num patamar semelhante a esse? Conseguir que ele seja constitucionalmente visto como serviço essencial? Eu não tenho dúvida disso, André. Uma historinha que eu sempre conto quando eu vou por aí pra debater esse assunto da privatização, e agora eu tenho mais uma recente que eu vou contar também, né. Bom, a primeira é a seguinte, eu entrei na Sabesp, na cidade de Hortolândia, aqui na região de Campinas, em São Paulo. A Sabesp tinha assumido o serviço lá há um ano e pouco, né. Tinha passado por lá, inclusive, antes da gente chegar lá, duas empresas privadas que não deram conta de tocar o serviço, porque o sistema era muito complicado e tal. Mas, assim, quando eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que eu logo aprendi é que a primeira coisa que acontece no município quando você faz um serviço de saneamento com qualidade é a queda da mortalidade infantil. Impressionante, o dado, você olhava assim, cai brutalmente. Então, quer dizer, que demonstra a importância, né. Então, você tendo saneamento, esse indicador é o primeiro que cai. Cai a queda de mortalidade infantil no município. Isso basta olhar. Então, não precisa, acho que, dizer mais nada sobre a questão da saúde. E outra coisa, né, que eu acho que é importante a gente ressaltar, nós tivemos aqui há duas semanas umas chuvas, né, que deu aquele problema em São Paulo e tal. E a minha casa é no interior de São Paulo, no município de Botucatu. Botucatu foi, acho que talvez, o município, naquela ocasião, mais atingido. Então, você teve, inclusive, mortes, você teve a enchente, muita gente desabrigada, muita ponte caiu, estrada, rodovia e tal. E, com isso, o sistema de água e de esgoto, as redes, as adutoras foram muito prejudicados. Estourou um monte de rede e tal. E aí, o que aconteceu? Em três ou quatro dias, a Sabesp chamou unidades do estado inteiro. Então, as caixas d'água, como as adutoras estavam rompidas, veio uma frota de caminhão-pipa da Sabesp do estado inteiro, pegava água na estação de tratamento, jogava nas caixas d'água para abastecer a população. Então, equipe 24 horas, sei lá, centenas de trabalhadores ali para poder restabelecer o serviço rapidamente para a população. Eu acho que o que foi gasto ali, eu não tenho, mas a Sabesp vai levar alguns anos, nessa operação, a Sabesp vai levar alguns anos para recuperar isso. Mas o que era mais importante ali? Era, inclusive, quando falta água, você tem problema com o hospital, a saúde da população e tal. Então, o mais importante naquele momento era o bem-estar e a saúde da população. Não deixar vulnerável. Não deixar vulnerável. Agora, a grande pergunta que fica é assim, se fosse uma empresa privada... Teria essa disposição? Teria feito a mesma coisa? Então, acho que essas são duas histórias que eu acho que exemplificam bem essa importância da diferença de alguns tipos de serviços que precisam ser públicos, que não podem ter o lucro em primeiro lugar. Então, acho que o saneamento é isso. Tem interface com saúde, com o bem-estar da população, com tudo isso. Tá ok. Eu agradeço aqui ao Fagian e desejo sorte na batalha. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Um grande abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.